Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da OceanPact Serviços Marítimos, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23. A receita subiu 28,2% de R$ 360.732 para R$ 462.552, um ganho de R$ 101.820. Lucro bruto subiu 29,1%. Lucro operacional cresceu 37,8%. EBITDA ajustado subiu 9,5%. O resultado antes dos tributos passou de R$ 1.037 para R$ 26.466, uma variação de R$ 25.428. E o lucro do período passou de R$ 28.907 para R$ 92.786, um ganho de 221% ou R$ 63.879. Margem bruta subiu 0,17%. Margem operacional cresceu 0,85%. Margem EBITDA ajustado recuou 4,18%. E a margem líquida subiu 12,05 pontos percentuais de 8,01% para 20,06%. Números bons aqui, progresso na base anual. Vamos ver a base trimestral. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 2,3% de R$ 452.228 para R$ 462.552, um ganho de R$ 10.324. Lucro bruto subiu 1,6%. Lucro operacional cresceu 3,6%. EBITDA ajustado caiu 6,9%. Resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de menos R$ 2.443 para R$ 26.466, em função aí de despesas financeiras. Uma variação de R$ 28.909 aqui de negativo para positivo. E o prejuízo passou de menos R$ 13.925 para R$ 92.786, uma variação de R$ 106.711. A margem bruta recuou 0,17 ponto percentual. Margem operacional subiu 0,15 pp. Margem EBITDA ajustada recuou 2,42 pp. E a margem líquida passou de menos 3,08% para 20,06%, variação de 23,14 pontos percentuais. Números bons aqui também, base trimestral mais progresso. Vamos ver os 12 meses aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 37,3% de 1,200 mil para 1,648 mil. Uma variação de R$ 447.925, muito bom. Lucro bruto subiu 100,3%. Lucro operacional cresceu 742,4%. EBITDA ajustado subiu 65,5%. E o lucro aqui passou de um prejuízo de R$ 92.975 para um lucro de R$ 73.315, variação de R$ 166.290. Muito bom. Margem bruta subiu 7,17 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 13,97 pp. Margem EBITDA ajustada subiu 4,49 pp. E a margem líquida passou de menos 7,74% para 4,45%. Variação de 12,19 pontos percentuais. Resultados bons aqui nos 12 meses. Estamos vendo o progresso aí. Vamos ver então alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante, porque ela cresceu bastante aí já, né? De um ano para cá. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$ 0,37. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,91. PEL últimos 12 meses, R$ 16,12. Aqui eu já acho que está um pouquinho elevado, ok? Um PL abaixo de 10 aí estaria mais interessante, hein? Um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. Ainda mais aí considerando que as ações cresceram bastante já, né? Vamos ver lá a variação. Mas só adiantando aí, já subiram bastante. Pela que pode estar um pouquinho elevado, ok? PSR 0,72, ok? PVP 1,5. Valor patrimonial para ação, R$ 3,94. Ou seja, estamos pagando aqui R$ 5,91 por uma ação que vale R$ 3,94 de acordo com o valor patrimonial para ação. Estamos pagando 49,9% a mais. Múltiplo aqui PVP 1,5. Então, a ação não está descontada com base no PVP VPA, ok? PSR ok. E o PL pode estar um pouquinho elevado aí. Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,3%. Um retorno ok. Acima de 15% estaria melhor, porém aqui está médio. Patrimônio líquido 3T23, R$ 794.547 para o 4T23, R$ 788.369. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 1 bi, R$ 181 mil, dividendo 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 29.960. E há um prejuízo acumulado de R$ 69.496. Vamos ver aqui a alavancagem 2,1 pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, considerando dívida líquida de R$ 924 mil, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 435 mil e R$ 300 mil. Então, a alavancagem aqui de média para um pouquinho alta aí, ok? Está entre o médio e o alto aqui. Acima de 2 aí é uma alavancagem que eu já fico de olho, né? Abaixo de 1. A alavancagem baixa de 1 para 2 é a alavancagem média. Pelo patrimônio, o líquido está em 117,2%, considerando dívida líquida R$ 924 mil, com patrimônio líquido de R$ 788 mil e R$ 369 mil. Vamos ver a DRE resumida aqui então. 2022 para 2023, a receita subiu 37,3%. Os custos subiram 25,6% de menos 1 bi, 013 para menos 1 bi, 273 mil. Um aumento de menos 259 mil e R$ 809 mil. O lucro bruto subiu 100,3% de R$ 187 mil e R$ 558 mil para R$ 375 mil e R$ 673 mil. Um aumento de R$ 188 mil e R$ 115 mil. Muito bom. Despesas vendas gerais administrativas subiram 45,7% de menos 114 mil e R$ 838 mil para menos R$ 167 mil e R$ 327 mil. Um aumento de menos R$ 52 mil e R$ 489 mil. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passou de menos R$ 6.560 mil para menos R$ 5.650 mil e R$ 910 mil positiva. Outras despesas receitas operacionais passaram aqui de despesas de menos R$ 39.662 mil para receitas de R$ 72.471 mil. Variação de R$ 112 mil e R$ 133 mil. Equivalência patrimonial passou de R$ 6.177 mil para R$ 76 mil. Uma queda aqui de R$ 6.101 mil. Lucro operacional fechou aí com uma variação muito boa aqui de R$ 32.675 mil para R$ 275.243 mil. Destaque aqui para outras receitas operacionais. Tivemos aí ganho de receita também, né? Fechou com um lucro bruto aqui. Muito bom. Uma variação boa aí de R$ 188 mil e R$ 115 mil. Muito bom aí. Progresso operacional. Adicionando o resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras que passaram de menos R$ 150 mil e R$ 559 mil para menos R$ 150 mil e R$ 850 mil. Muito bom aqui. Apesar aí do aumento da receita, parte operacional boa. As despesas financeiras não aumentaram tanto, né? Tiveram aqui um leve aumento de 0,2%. Muito bom aqui a questão financeira. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de menos R$ 117.884, um prejuízo para um lucro de R$ 124.393, variação de R$ 242.277, adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechou 2022 com prejuízo de R$ 92.975 para um lucro de R$ 73.315, aqui em 2023. Uma variação de R$ 166.290. Muito bom aí. Estamos vendo o progresso. Porém, vamos ver agora a variação aí do valor das ações, né? Porque o PL aqui pode estar um pouquinho elevado. Então, vamos ver aqui, ó. Elas começaram em 2024, valendo R$ 6,10. Com base na cotação R$ 5,90, uma queda de R$ 0,20 ou menos 3,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 2,92. Com base na cotação R$ 5,90, um ganho de R$ 2,98 ou 102,1% a mais. Então, subiu bastante, hein? Elas começaram em 2023, valendo R$ 2,86. Fecharam o ano, valendo R$ 6,35. Uma variação de R$ 3,49 ou 122% a mais. Então, observando aqui, de um ano para cá, ela vem acumulando alta de 102% aí na ação, ok? Então, olhando aqui de volta lá nos números, ó. A receita subiu 37,3%. O lucro bruto subiu 100,3%. O lucro operacional subiu 742%. O resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo para um lucro. E o lucro aqui saiu de prejuízo para lucro, ok? Então, observando aqui, principalmente a receita, ela subiu 37,3%. Lembrando que saímos de prejuízo aqui em 2022 para uma recuperação aí, um lucro, hein? E a receita subiu 37,3%. Há um prejuízo aqui não tão elevado, porém um prejuízo acumulado. E o PL pode estar um pouquinho elevado aí, né? Estamos vendo progresso aqui em números bons. Base anual, base trimestral. Porém, lembrando aí que a ação cresceu bastante, né? De um ano para cá. Vamos ver, então, o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho de 2023 aqui, ó. Dia 2 de janeiro, R$2,86. Até o mês 4 que ela ficou na lateral. E aqui foi subindo aí, antecipando o que era da Selic, a animação no mercado. Aqui o ralezinho de final de ano. E ela vem se mantendo aqui nas altas, né? Com bons números aí, se recuperando. Porém, mantendo aí em mente que as ações subiram bastante, né? De um ano para cá. Vamos ver, então, aqui as variações nos semestres. Vamos fazer diretamente aqui por semestres, ó. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 24,6% de R$734.102 para R$914.780. E saldo um prejuízo aqui de R$5.546 para um lucro de R$78.861. Margem boa, 8,6%. Do 2S 2022 para 2S 2023, passou aqui de receita R$670.139 para R$914.780. E saldo um prejuízo aqui de R$83.770 para um lucro de R$78.861. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$530.817 para R$734.102. E o lucro aqui, no caso, o prejuízo de R$9.205 para R$5.546. Então, atenção aqui em relação à receita, especialmente aqui, muito bom o progresso aqui, evolução da receita. E teve um lucro aqui, né? Excelente. Estamos vendo o progresso aí, muito bom. Então, agora, olho aí no valor da ação, nos indicadores que vão mexendo aí, né? Que vão mudando de acordo com o resultado aí, o valor das ações. Essa informação vai se mexendo aí, o PL vai se mexendo também, que eu acho que está um pouquinho elevado aqui. Lembrando também que as ações cresceram bastante aí de um ano para cá, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.